E aí pessoal, feliz 2021 hein gente, primeira pescaria do ano galera, riscar uns tucunares aqui, uma extraíra hein, primeira vez que eu venho nesse lago aqui hein gente, o bicho é grande hein, tô no braço dele aqui, beleza, um abraço aí galera, acompanha aí, vamos nós, vai sair peixe hein, vou puxar um gruto aqui hein, desce aqui ó, quebra lá pra baixo, tá vendo o morro, vai lá acompanhar isso aí abaixo, vai lá longe gente, só que um senhorzinho ali já jogou uma praguinha pra mim hein, disse que eu não vou pegar tucunaré aqui hoje não, que só bate traída nessa barragem aqui hein, e aí, falou que raramente bate no tucunaré aqui gente, raramente, e se for no camarão vivo galera, então eu vou aventurar aqui no artificial né, o aventureiro aqui hein, um abraço aí galera, acompanha aí hein, se ele bate no camarão, pra vocês saberem trabalhar isso, que ele também bate no artificial né galera, eu acho, olha aí ó, entrou alguma coisa aqui galera, no comecinho da pescaria hein, ia atraíra hein, ó senhorzinho, senhorzinho, que maneira essa língua aí coroa, peraí peraí peraí, 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 olha aí, traíra pequena hein, vamos embora galera, vamos embora, vamos embora, não vamos dar ouvido, não vamos dar ouvido galera, vamos atrás dos tucuna, bora, vai bater tucuna aqui, vai bater, rapaz, primeiro peixe de 2021, uma traíra cara, poxa véi, o que importa é que os peixes estão atacando hein, tá bom hein, olha cada lugar, olha cada lugarzinho velho, olha cada lugar pessoal, olha lá ó, vou tirar um tucunaré aqui galera, vocês vão ver, cadê os tucuna desse paraíso velho, olha aí galera, entrou peixe gente, entrou peixe galera, olha aqui gente, traíra novamente pessoal, ó ó, novamente gente, olha quem entrou aqui galera ele não estava gravando suspende só está batendo para a ilha bem que o senhor falou olha o cidadão me alertou você pegar o Tupunaré vai ter que ser bom caramba mais uma dentuça tudo dentuça pequena vai para a vida rapaz e os peixes grandes desse lago que tem ele falou que final de tarde aqui cada pancada na água parece uma capivara é o Tupunaré galera olha lá olha aí agora eu não estou com nada é isso aqui é traíra é traíra não tem força não galera traíra melhor traíra até boazinha essa eu acho que eu vou levar que as corras dele me pediu peixe primeira vez que eu venho aqui trago os peixes para mim meu filho já que você não come peixe e aí essa está bonita galera essa está bonita se ela me pediu vou cortar o veículo beleza olha aí olha olha apareceu o primeiro galera filhote primeiro filhotinho ó vem cá bebezinho vem cá ai tô com narazinho gente então aqui tem grande né cara primeiro já foi descoberto vai pra vida foi olha aí chegou por fora olha que louca pelas coxas galera olha isso pelas coxas pessoal olha pra cá vamos soltar aqui é um acidente vacilar aqui é um acidente galera vai na boca dela aqui entra na boca do peixe galera vai galera saiu vai risca aqui vai galera olha aí pra vida olha aí na rei do rio galera vamos ver o que é isso aqui deve ser traíra não tá brigando vamos ver o que é isso aqui traíra cara novamente é o paraíso das traíras aqui traíra pequena calma 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 dentuça olha aí então cara tu não quero traíra não galera aí a isca foi essa aqui ó rei do rio 80 que é 8,5 gramas marina esporte é uma semi superfície ela faz o trabalho de quase uma meia água mas não é uma meia água entenderam ela vem bem rasinha ó não sei se dá pra vocês verem aí ó olha o lado dela tá vendo nem dei um palmo da superfície olha aí ó agora aqui foi uma traíra aqui é uma traíra hein cara olha que traíra bonita olha que traíra bonita tá vendo aí aí embaixo ponto com o naré gente pensa numa pancada galera olha aí é traíra demais hein vou embora caramba traíra traíra pequena é o paraíso das traíras aqui cara olha aí Diga que é um tucunaré agora, vá É não, galera Tá tão manso De novo traíra, véi Só tá saindo traíra, meu amiguinho Rapaz Calma aí, calma aí Calma Só tá batendo traíra, véi Olha aí Pra vida, véi Era tucuna, gente Não é traíra, não, gente Ah, meu Deus É só traíra hoje Essa é quase do tamanho da isca, hein Essa merece uma foto Meu Deus Olha o tamanho desse peixe, galera Praticamente do tamanho da isca, véi Olha isso Olha aí Aí pessoal, vamos embora Apesar de ter saído tanto da traíra, hein Pescaria foi boa, galera Conheci um novo local, né Quando tiver batendo tucunaré Esse local promete, hein, véi Tô na Piracema, hein, gente Mas é isso aí Simbora Um abraço pra você E fique com Deus Fui Tchau